E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tech News, vou trazer mais vídeos pra vocês. O vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma gameplay do Samba e Sufre São Paulo pra vocês. Vamos lá. Ae. Vamos ver aqui iniciando o Samba e Sufre São Paulo, vamos ver como ele é. Aqui no Motorola Moto G, pediram jogos no Moto G, então trarei pra vocês. Vamos lá. Então aqui, Moto G. A jogabilidade é fluida, não tem nenhum travamento, tá de boa. Tá tranquilão aqui, de boa na lagoa. Vamos ver aqui o que temos aqui no Motorola Moto G. Vamos ver como ele é em jogos. Não tem nenhum travamento, acho que não vai ter nada não, hein. Aí, ó, buguei ali, ele voltou porque tá no comecinho. Ah, bugou também, ele voltou. Vamos lá. É meio difícil jogar com... Olhando pra tripé pra não sair, mas boa. Olhando pra câmera, vamos lá. Isso, galera. Tá aí. Então é esse o Samba e Sufre São Paulo. Não mudou tanta coisa assim não. O Samba e Sufre, na verdade, não muda muita coisa nas atualizações. No começo mudava umas coisas legais assim, mas... Muita gente gosta desse jogo. Muita gente ainda joga ele. Eu, na verdade, parei de jogar, mas tô gravando o vídeo pra vocês. Então aqui, galera, pra vocês verem. Vamos lá, isso aí. Então é isso, meu povo. Ó, deixa eu vir aqui pra vocês. Ele roda essa vez, eu fiz de boa. Aqui as coisas aqui não mudaram, basicamente. Vamos ver aqui o que ele tem. Ah, tem um negocinho aqui, ó. 50 mil limitado, pá. Então é isso. Se você gostou, deixa o like, favorita o vídeo e inscreva-se no canal. Essa foi o Gameplay de Subway. Isso eu fiz no canal David Tecninho. É isso aí, galera. Falou. Eu sou o David Tecninho. Tudo sobre tecnologia e informação. Porque conhecimento é tudo.